Tá poderosa, ela já sabe que é toda gostosa Essa menina, na posição ela quebra e empina Cheia de si, é um problema Essa menina já manja o esquema Não recuso até que ele desce mexendo o bumbum Ela empinatiza com o balanço do bumbum Solinho bem gostoso para empinar o bumbum Vem no sucesso Ela empinatiza com o balanço do bumbum Solinho bem gostoso e se não é pra qualquer Vem no solinho do sucesso E tá poderosa, ela já sabe que é toda gostosa Essa menina, na posição ela quebra e empina Cheia de si, é um problema Essa novinha já manja o esquema Não recuso até que ele desce mexendo o bumbum Ela empinatiza com o balanço do bumbum Solinho bem gostoso e se não é pra qualquer No solinho do sucesso Do beat É o Raffi, é R.S.K É o D.O.S. Lee de papai Chegou! É mais uma do Vareno, hein? Sucesso!